No último episódio de Monarch Legacy of Monsters, vimos que nosso querido Lichal embarca na missão para detonar todos aqueles portais que estão sendo abertos ali da Terra Oca, da onde vem os nossos queridos Titãs. O objetivo dele, agora depois de detonar o portal do Alasca, ele vai até o local onde a Keiko morreu em 1959, lá no Cazaquistão. Aquela antiga usina nuclear que foi abandonada por conta do aparecimento daquelas larvinhas de nome complicada que eu sempre esqueço o nome. Enquanto isso, o nosso outro time, composto por Keite, Mei, Kentaro e Tim, vão então numa jornada para descobrir o que está acontecendo e tal. Eles deduzem então que ele quer acabar com o que deu errado no passado e tudo mais. Chegam na usina nuclear e encontram um puta portal no baixo da usina, que é onde a Keiko caiu e também da onde surgiu aquelas larvinhas sinistras. Após bater um papo na cabeça com o nosso querido Shaw, que acaba detonando o portal, após o seu discurso com a Keite, a mesma acaba caindo dentro de uma cratera, no caso ali do portal da Terra Oca, junto com a Mei e junto com o Lee Shaw que tentou segurar ela ali, mas acabou não rolando. Em relação ao discurso dele, ele mais ou menos fala que está tentando se redimir e tudo mais, e está tentando ajudar o Godzilla e a situação, prendendo as criaturas lá na Terra Oca. Enquanto ele estava ali caindo e tudo mais, surgiu uma versão daquelas criaturas, daquelas larvas de nome complicado que eu sempre esqueço o nome, versão adulta e tudo mais. Só clicando na Terra Oca, então acabou. Sobre o núcleo dos anos 50, no último episódio, tivemos algumas revelações muito interessantes. Por exemplo, nosso querido casal Keiko e Bill Renda, acabou se aproximando mais e tudo mais, e a gente vê também que a Keiko tinha um filho, o Hiroshi. Só que o Hiroshi não é filho do Bill e nem do Lee, ele é um filho de um terceiro. No caso do ex-marido da Keiko, que acabou morrendo, ela teve então que se virar e tudo mais. E o Bill acaba criando o garoto com a Keiko, é um plot twist muito louco. O Hiroshi então é o filho adotivo do Bill Renda, e não o filho, tipo, né? Agora no próximo episódio, a gente vê o nosso querido Bill Renda, agora com o Hiroshi um pouco mais grandinho, conversando com o garoto, explicando que eles vão participar de uma missão um pouco complicada. Nesse período, o tempo se passa em 1962, e isso se passa mais ou menos uns três anos depois que a Keiko morreu. Após o Bill meio que se despedir ali do garoto, o nosso querido Lee vai se despedir e tudo mais. Ele diz que vai participar de uma missão muito perigosa e tudo mais, e tem um pouco aí um vislumbre da relação entre o Hiroshi e o Lee. Então é, depois que a Keiko morreu, meio que o Lee ficou ajudando ali o Bill a cuidar do jovem garoto. É bem interessante isso demais. Antes de ir embora, o nosso querido Lee Shaw dá uma coisa pro garoto, uma arma. Não, brincadeira, ele dá um canivete pro nosso querido garoto, Hiroshi. E diz pra ele, ó garoto, guarda isso pra mim pra quando eu voltar você me devolver, tá ligado, irmão? Então, após deixar o garoto com a sua avó, Bill e Lee então vão para uma base ali da Monarch, uma base de expedição ali da Monarch, onde a gente vê ali os dois discutindo sobre quem que vai ir nessa tal missão perigosa. E é nesse momento que a gente vê no que se trata essa operação, no caso, a Operação Ampulheta. E isso aí é basicamente a operação onde a Monarch mandaria então essa sonda aí com tripulantes para a Terra Oca. Basicamente, como isso funciona é o seguinte, essa máquina libera um sinal, um sinal de radiação, e isso atrai um Titã ou qualquer outra criatura lá da Terra Oca através daquelas brechas, daqueles portais. E a série deixa meio que entendido, definido então, que para que alguém possa acessar esses portais apenas utilizando ali um Titã. Então só o Titã pode passar por esses portais, entrar ou sair, e eles precisam então... É basicamente o mesmo esquema que a gente tem lá nos portais de Círculo de Fogo, né? Que o portal só liberava acesso ao DNA do Kaiju e tudo mais, aqui no caso com os Titãs. Eu não sei se foi uma referência ou sei lá, mas me lembrou muito esse contexto, né? Então quando o bicho estiver ali se aproximando, eles vão meio que fechar o portal rapidinho e vão liberar a galerinha para ir atrás, porque já vai estar meio aberto e eles vão poder entrar. É mais ou menos isso que acontece, o Lee acaba se oferecendo para participar da operação, eles atraem o Ion Dragon, que estava na Terra Oca, e conseguem entrar. Porém, quando eles passam pelo portal, dá uma merda, né? Rola aquele ridimuinho louco ali que rola. Quando o Shaw explode os portais, acontece um efeito parecido, e o Randa cai no chão, geral, rola acidente para tudo que é lado, todo mundo morre, loucuras, e o Lee fica trancado até a Oca. Nosso querido Bill, então, tem que contar a notícia para o Hiroshi jovem e tudo mais, e é meio emocionante e tudo mais, só que a gente sabe que o nosso querido Lee não está morto, né, cara? Mas o Bill Randa, isso que aconteceu. O general, conhecido do Lee Shao e da Monarch, vai lá contar para o Bill que eles não vão mais financiar a Monarch, e que eles meio que fechariam ali as operações da Monarch, né? Algo que o Bill fica meio puto, mas ele insiste em querer salvar o Lee, tentar encontrar uma maneira de entender o que aconteceu, só que o nosso general, então, diz, né, para ele esquecer essa história, porque se, né, já deu merda antes, poderia dar merda, e, porra, se der uma merda com o Bill, o Bill é a única pessoa que o Hiroshi tem vivo e tal, e dizendo, né, olha, cara, vive a tua vida e tudo mais, tá ligado? Porque, porra, é um intentador, eu era amigo do Lee e tudo mais, mas, cara, a gente não entendeu o que aconteceu, tá ligado? Vamos deixar isso para lá. É um momento interessante, eu achava o general um pouco chato e meio idiota, assim, tipo, eu não gostava do cara, mas eu simpatizei com a figura dele aí, né, pelo que ele disse para o Bill. Porém, nós sabemos que a história não termina ainda, né, o Bill, infelizmente, acaba morrendo na Ilha da Caveira e tudo mais, tanto confirmar a teoria da Terra Oca e tudo mais, e, bom, a gente tem meio que os eventos de Gong e Ilha da Caveira, se forem parar para pensar, né, lá o Bill queria manter, né, de certa forma, a Monarch funcionando, com a expedição da Ilha da Caveira, mostrando para o governo que os monstros existiam e tudo mais. Tem alguns furos, assim, cronológicos aí nessa história, mas eu não quero muito me aprofundar nisso, porque pode ser que estenda muito o vídeo, talvez eu aborde isso em um outro vídeo. Bom, voltando, então, ao núcleo moderno, vemos que o nosso querido Kentaro, que tinha sobrevido à explosão do portal da Terra Oca lá no Cazaquistão, ficou todo ferrado, infelizmente, o coitado. Então ele acaba recebendo a notícia lá da diretora Verdugo e do team de que, aparentemente, o Xiaomi e Kate morreram. A diretora se vira para ele e fala, ó, garota, simplesmente você se ferrou, tá tudo ferrado aí, você foi até onde tinha que dar e fez o que tinha que dar, mas volte para a sua casa. Tentaram, amargurado e triste, e acabam voltando para a sua casa, coitado. Porém, a gente sabe que o nosso querido Lichal, o Mei e Kate não morreram, até porque, porra, eles são os protagonistas, mas que eles vão morrer. Eles acabaram caindo e foram parar na Terra Oca. Só que aí que tá, a Terra Oca aí é toda diferente, tu ligado. A gente vê o nosso querido Lichal caminhando por essa atmosfera cheia de árvores, pouco secas, sem folhas, um local meio colorido, com várias descargas elétricas ocorrendo por todo o ambiente, alguns insectoides sinistros e brilhantes, muito estranhos. A gente também tem a Mei, que tava ali meio na azaré das ideias ali, perdida, quase explodida por essas descargas elétricas que esse ambiente fica produzindo, mas é salvo para o nosso querido Lichal, que explica que ele já esteve lá. E, bom, isso confirma a minha teoria de o porquê que o Chal é tão, digamos assim, jovem para alguém de 40 anos. É isso que o episódio explica, né, gurizada? Tá tudo desconectado, tá ligado? Mas, uma pergunta que a gente se faz quando se vê essa parte específica aí. Ah, isso é a Terra Oca, ok? Eles caíram, assim, isso é incrível, eles passaram pela inversão magnética, que é explicado em Godzilla vs Kong, e sobreviveram, ok? Vamos acreditar nisso, certo? Mas por que que essa Terra Oca é diferente da Terra Oca que a gente viu lá em Godzilla vs Kong? Na minha opinião, essa parte não é a mesma parte que a gente vê na Terra Oca, lá de Godzilla vs Kong. É muito provável que a Terra Oca tenha diversas câmaras e tudo mais, e vários níveis, e talvez este seja um dos níveis que a gente viu na Terra Oca, né? Seguindo essa linha de lógica, basicamente, então, a Terra Oca seria composta de diversas câmaras subterrâneas, e cada uma delas seria ou mais próxima ou mais distante do núcleo. No caso, essa aí poderia ser mais distante ou mais próxima do núcleo, que é aquele mundo de Godzilla vs Kong. Bom, o nosso querido Shao conta que ele e sua equipe caíram nesse local e sobreviveram. Aparentemente, isso é uma camada diferente da camada que a gente viu lá em Godzilla vs Kong, como é dito aí. Só que a equipe do Shao é toda morta, porque ela foi atacada pelo Eondragon. A gente não sabe se é o mesmo Eondragon, sei lá, do que atacou o lauto e tudo mais, e provavelmente deve ser o outro. Em algum momento, o Eondragon acaba fugindo, saindo dali e entrando num vórtice e tudo mais. O Shao é engolido por esse vórtice também ali, que acaba se criando e tudo mais. Esse local é bem misterioso, né? Eu realmente não faço ideia que parte da Terra Oca é essa. Mas é aí que vem a parte mais louca. Nosso querido Lee, então, acaba surgindo do lado, assim, na superfície, aparentemente, no nosso mundo humano, em uma floresta aleatória. Ele tá todo ferrado, perdido e traumatizado pelo acontecer. Eu nem sabia onde é que ele tá. Pois é, ele tava naquela ali. Porém, após isso, nosso querido Shao acaba acordando e tem um espécie de hospital meio esquisitão das ideias, onde estavam várias espécies de cientistas usando trajes de proteção, fazendo algumas perguntas pra ele em relação ao projeto Ampulheta, à Monarch e tudo mais, só que o Shao só sabia o que pedir sobre o Bill Randa. Um pouco depois, quem acaba entendendo? Ele é uma gentil enfermeira, que é a nossa querida... Essa que no futuro seria a mãe de Kentaro. Nosso querido Shao pega e enforca a mulher e fica gritando nos corredores, usando ela como refém, pedindo pelo Bill Randa que ele queria saber onde é que tava o Bill Randa. Ele não reconhece nada, nem ninguém. Ele tá totalmente perdido, alucinado, só perguntando o Bill Randa, que é o seu único amigo e alguém que poderia explicar o que tá acontecendo. Porém, um homem para ele. E esse homem, então, diz que, na verdade, Bill Randa tinha morrido há mais de 20 anos. E esse homem é o jovem Hiroshi, adulto, tá ligado? Isso deixa o nosso querido Lee perplexo, cara, e é um momento muito emocionante. Então, ele é tipo o Capitão América do Monsterverse, tá ligado? Eu entendi a referência. Sim, na hora eu também entendi a referência, cara, e porra, isso é muito triste, tá ligado? Quer dizer que, aquele tempo que ele passou, naquela camada terra oca, simplesmente continuou andando aqui na superfície. E quando ele voltou, se passaram 20 anos, cara. E a gente sabe que no meio desses 20 anos, o Bill Randa morreu, ele foi pra ilha da caveira e tudo mais. Então, cara, porra, isso é muito triste, cara. É muito triste mesmo. A gente vê também o nosso querido Hiroshi ali, mandando flores e pedindo perdão pra mãe do Kentaro e tudo mais. A gente sabe que no futuro o que ia dar nisso, né, cara? Então, o nosso querido Hiroshi vai conversar, então, com o Lee Shao, perguntar o que raios aconteceu com o Lee, como que ele tá com a mesma aparência de 20 anos atrás, e sabe? O que aconteceu com a equipe, o que aconteceu na Terra Oca, o que aconteceu? Pois é, o Lee não sabe explicar muito bem ele, só que a gente vê que, basicamente, o Hiroshi, né, ele tá nem pras respostas do Lee, ele só tá querendo saber exatamente o que aconteceu, só que ele não acredita muito nessa parada de Terra Oca e tudo mais, ele não acreditava quando o pai dele contava isso, o Lee fica meio puto com o jeitão, um cuzão do Hiroshi, só que o Hiroshi é um baita de um cuzão, e é, ele meio que não acredita no que o Lee fala, e ainda devolve o canivete meio na ignorância, e tá com foda-se pro Lee, no caso, né? O Lee fica meio triste, emburrado e tudo mais, e o Hiroshi, olha só, o Hiroshi, vai lá e coloca o Lee no asilo, cara. Sim, então aquele asilo lá que eles ficavam monitorando o Lee como uma espécie de prisão da Monarch, foi o Hiroshi que colocou ele lá, tá ligado? Coitado, ele ficou, então ele perdeu 20 anos da vida dele na Terra Oca, e ainda perdeu o resto, trancado num asilo que foi o próprio Hiroshi que trancou ele lá, tá ligado? É realmente um absurdo, cara. Então todo pingo, assim, de respeito, que eu não tinha muito respeito pelo Hiroshi. Cara, agora acabou, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara, é muito triste isso, cara. Nessa cena também ele testemunha pela televisão o ataque de Godzilla e o muto macho lá em Onululu, né? A briga dos dois. E, cara, porra, toda essa sequência é muito foda, cara. Tanto a interpretação ali dos... A interpretação, né, dos Russos e tudo mais. Cara, que personagem incrível esse lixão. A história, então, corta de um momento dramático entre a mãe do Kentaro e o Kentaro, que tava todo ferrado, pra essa doutora aí, cientista da Monarch, escutando Nicki Minaj, tipo, do nada, tá ligado? Tipo, sendo meio escrota e tudo mais. Mas ela revela pra nós algo informativo, né? Importante, enquanto todo mundo tava fazendo escândalo e bagunça lá na Monarch, pra que vários sinais de emissão de radiação gama estavam surgindo em vários pontos do mundo. E é nesse momento que ela percebe que existe uma espécie de padrão nesses sinais. Quase como se fosse uma espécie de... linguagem, uma espécie de código, alguma espécie de chamado. Mas quem que estaria chamando o quê, exatamente? Pois é, a pergunta ficou no ar, e a gente então vê o nosso querido Kentaro mexendo nas coisas do Hiro Hiroshi, e finalmente, pai e filho ficam cara a cara, porque o Hiroshi aparece na sala e começa a conversar com o Kentaro. Conversa vai, conversa volta, e eu tornei pro Hiroshi, porque, cara, que cuzão. O cara tem duas mulheres, o cara é um pau no cu, o cara pegou o tio Lee e trancou no asilo. Eu sei que ele seguiu o legado dos Randall depois, mas, cara, não dá pra defender, tá ligado? E, tipo, cara, realmente, apesar, assim, de alguns problemas, a série realmente sabe muito bem trabalhar com o elenco humano, né? Com... Principalmente com os Russell. Então a gente tem a resposta, né? O Lee ficou parado no templo, tá ligado? Rolou um bagulho meio Capitão América com ele, tá ligado? Então, tipo, cara... Ih, cara... Que personagem incrível foi esse lixão, né, cara? É muito foda, meu. Enquanto isso, nossa querida Kate estava lá deitada em uma região diferente, mas ainda dentro dessa camada misteriosa da Terra Oca, né? E ela tá lá toda perdida e tudo mais, e aparentemente ela tá tudo bem, porém, ela não está ali sozinha naquele ambiente super sinistro, que eu acho que é a mesma floresta, só que em uma região diferente. No caso, é a mesma camada, né? Porém, ela não tá sozinha, não, porque ela encontra essa criatura aí, que é uma espécie de javali ali com várias presas, várias estruturas pelo corpo, né? Queima um pouco alguns galhos de árvore e tudo mais. É um visual bem, assim, como é que se diz? Bem diferente, assim. Mas... É, eu não sei se eu curti, mas também não sei se eu não curti. Enfim, ele faz muita coisa, ele fica farejando ela, rodeando ela, acho que ele nunca teve contato com os seres humanos, ou sei lá, não sei. Ficou farejando ela e tudo mais, e decidiu atacar ela, porém, ele é atacado por uma flecha, mas quem é que se perdeu essa flecha? Olha só isso, cara. Keiko. Sim, a Keiko estava viva o tempo todo, só que ela estava viva na Terra Oca. E adivinha? Ela não envelheceu nada, porque o tempo funciona diferente nessa camada da Terra Oca. Sim, meus amigos, a série joga esse plot twist aí, assim, absurdo, né, cara? Absurdo. A Keiko está vivo, cara, ela ficou viva esse tempo todo. Se duvidar, é ela que está mandando esse sinal, criado, da Terra Oca para a superfície lá e tal, mas posso estar viajando, enfim. Cara, a Keiko, ela caiu naquele buraco e sobreviveu, ligado? Então, né, e pelo jeito ela vai voltar para a superfície com a mesma idade, tipo, que nem algo que rolou com o Shaw, né, o Shaw também foi isso, ligado e tal. Cara, episódio, assim, absurdo, né, absurdo, tivemos várias respostas principalmente essa questão do Shaw, tivemos muito, assim, do que aconteceu, né, com o núcleo dos anos 50 e tudo mais, e eu acredito que a gente não vai ter mais nada, né, até porque, porra, o próximo episódio é o último episódio, tá ligado? Então, eu acho que a gente não vai ter mais flashbacks aí, esse núcleo dos anos 50, que é uma pena, porque, cara, eu acho que esse núcleo, esses personagens, essa história, Keiko, Bill e Lee renderiam, cara, uma temporada inteira só deles. Às vezes eu até penso se talvez não fosse melhor ter sido assim, tá ligado? Nada contra o núcleo dos anos 50, dos anos modernos, né, de 2015 e tal, tem esses bons momentos, mas, cara, eu tenho que dizer que realmente é muito inferior ao que tivemos aqui com o núcleo dos anos 50, dos anos 50, com, com esses personagens, cara, fantástico, realmente. Foi um episódio, assim, é, foi bom, realmente foi um episódio bem da hora, teve suas revelações, teve algumas coisas que eu não curti, algumas coisinhas, alguns eventos, erros de continuidade, tipo, cara, então quer dizer que se a Monarch sabia da Terra Roca e tudo mais, por que que lá pra frente eles tratavam isso apenas como uma teoria e tudo mais, se ficou meio que na cara que isso existiu e tudo mais, e, sabe, enfim, tem outras coisas que talvez eu vou falar em vídeos mais pra frente, né, mas, cara, esqueci de comentar que esse foi nosso primeiro vídeo deste ano, pessoal, assim, o primeiro vídeo do canal de 2024 já foi sobre Monarch Legacy of Monsters. Eu fico muito feliz, obviamente, né, por voltar e tudo mais, eu tirei umas férias e eu pretendo sim fazer alguns vídeos muito interessantes aqui no canal, trazer algumas propostas novas e voltar com os quadros antigos. Estamos aí, gurizada, com toda a energia aí, prontos para mais um ano aí de conteúdo, mais um ano aí falando de Godzilla, Kong, Jurassic Park e muito mais. É o Força, eu assisto com vocês sempre, pessoal, tchau.